Todo início de ano temos o costume de fazermos várias promessas, não é mesmo? Mas na virada de 2016 para 2017, Beatriz decidiu fazer algo diferente. Ela simplesmente agradeceu. Agradeceu pelo bom emprego, pela faculdade e decidiu que aquele ano seria um ano diferente. Conheça hoje a história de Beatriz Santana. Informativo Mundial das Missões Desejo para o Ano Novo Dois dias depois do Ano Novo, Beatriz estava de volta ao trabalho, mas não se sentia bem. Estava exausta pela festa de fim de ano. Sua chefe, Ana Cristina, sentou-se ao seu lado, preocupada com o comportamento da funcionária, e mostrou um vídeo de um pastor falando sobre Jesus. Beatriz gostou e ela começou a receber mais vídeos de Ana Cristina, todos vindos da TV Novo Tempo. Por isso, abra o seu coração. Você pode conversar com Deus sobre tudo o que te incomoda. Você pode estar passando por um momento difícil na sua vida, mas creia, Deus vai usar a palavra dEle para falar com você. O meu pai, ele teve esse problema com alcoolismo, e aí numa dessas, a gente morando junto, eu morava sozinha com ele, trabalhava o dia inteiro, cheguei em casa, e aí numa dessas coisas a gente acabou brigando. Foi uma briga assim que me magoou um pouco, comecei a chorar. E aí eu lembrei, naquele momento eu não tinha ninguém, eu não estava perto da minha mãe, não estava perto do meu irmão, não estava perto de amigos, não tinha ninguém naquele momento para poder conversar. E aí eu falei, só me resta Deus. E aí eu abri o celular, o WhatsApp, e aí lembrei que a Ana me mandava esses vídeos. E aí eu abri o vídeo e assisti ele com atenção de fato. E aí aquelas palavras foram fazendo efeito, foram me trazendo um pouco de paz. E aí eu fiquei mais curiosa, aí fui assistindo outros vídeos. Após três semanas estudando a Bíblia com a TV Novo Tempo, Beatriz pediu perdão por sua vida passada e logo procurou uma igreja adventista. A Ana Cristina, minha chefe, me chamou num sábado à tarde para visitar esta igreja, o projeto Partilhando Jesus. Aqui eu cheguei, encontrei uma igreja diferente, que me trazia muita paz e que eu fui muito acolhida, muito bem recebida. Eu me senti em família e eu precisava disso, porque devido à separação dos meus pais, naquele momento aquilo era importante para mim, me senti em família. Finalmente Beatriz entregou o coração a Jesus e foi batizada em uma piscina do lado de fora da igreja. E eu orava a Deus até mesmo pela igreja. Falava assim, Senhor me mostra a igreja, que o Senhor deseja que eu esteja. E quando eu cheguei aqui eu tive certeza no primeiro dia que esse era o lugar que eu precisava estar. Uma outra igreja com outro formato, naquele momento que eu estava começando, talvez não teria feito tanto efeito na minha vida. O projeto Partilhando Jesus de Salvador, igreja que Beatriz foi batizada, é a primeira home church do Brasil. O projeto pioneiro tem tido uma média de 30 batismos por ano. Mas hoje ela precisa de ajuda. Falta espaço e é necessário fazer cultos quase todos os dias para atender a grande demanda de visitas. E pela graça de Deus, com a ajuda da Irmandade, o nosso espaço físico vai deixar de ser uma barreira e a gente vai continuar sendo uma comunidade relevante, pregando o Evangelho aqui na cidade de Salvador. Sejamos liberais! Música